E no quadro Meu Bichinho na TV de hoje a gente fala sobre a criação de animais exóticos. Será que é possível? A jornalista, blogueira do TNH1, Deise Nascimento, conta pra gente. Deise, eu já tô vendo que é possível sim, né? Quem você trouxe pra conversar com a gente aqui no Meu Bichinho na TV de hoje? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu trouxe essa família maravilhosa, inclusive essa aqui é a Mel, como vocês podem ver. Isso aí é o quê? É a Mel, a mamãe, é um porquinho da Índia, né? Que fora os gatos e cachorros, é um dos animais mais comuns de serem criados pelas famílias alagoanas e brasileiras. Aí eu tô com a mamãe aqui, que é a Mel, e o papai Tom e a filha Belinha, que já já eu vou mostrar. Douglas, eles são animais muito sensíveis, vivem oito anos em média, são tímidos e adoram comer legumes. Eu conversei com o médico veterinário Isaac Albuquerque, que é especializado em animais silvestres, e ele me explicou tudo, inclusive, da importância de levar esses animaizinhos ao médico veterinário de seis em seis meses. Vê só, e eles têm, assim, um processo de reprodução grande. Grande, com certeza. Se é o macho e a fêmea, você vai ter um montão de porquinho da Índia. Sim, sem dúvida. Deixa eu mostrar aqui o pai, o Tom, pra você. É uma família, inclusive, eu agradeço aqui ao vivo a Catiúcia e a filha Alice. Tá escutando? Tô, o barulho deles, ó. Escuta. Ó. Parou. Vai, Tom. E tem também a Mel aqui, tá? Lembrando que é como você mesmo disse, eles se reproduzem muito rápido. A Mel é mais agoniadazinha, medrosa. Olha o barulho. É trabalhoso criar isso? Não, não é. Desde que você receba a orientação de um médico veterinário, é tranquilo. Olha, pode só falar. Calma, bebezinho, calma. Opa, coloca aí na garolinha. Vou pegar a Mel, que é mais calma. É, fica com a Mel e vamos falar. Vamos falar. Então, seguindo os cuidados, não é trabalhoso. Leva no médico veterinário. Médico veterinário de seis em seis meses. Cuidado com a parte dos dentes, que ela cresce muito rápido. Então, é importante você estar atento a isso, porque eles podem até vir a adoecer, se não forem cuidados da maneira adequada, Douglas. A gente tá vendo aqui que é uma gaiolinha, mas também pode ser no cercadinho. Sim, no cercadinho. Pode dar ração a ele, pode dar legumes, mantê-los hidratados sempre. Eles são animais sociáveis, que inclusive interagem com o ser humano. Então, fora o gato e o cachorro, se você quiser criar um porquinho da Índia, pega essas informações com o veterinário especializado e crie em casa sem problema nenhum. O que eles comem? Bom, eles comem ração, obviamente, e comem também legumes. Eu tô aqui com pepino, com cenoura e outros ingredientes, outras alimentações. Eles comem também feno, né? Come feno. É a base deles. Dúvida, é, sem dúvida. E é isso, Douglas. Se você deseja criar um animalzinho como o porquinho da Índia, como a família da Catiúcia e Alice estão criando, criei, mas lembrem-se, todo cuidado é importante. Diferente do cão e do cachorro, eles precisam de outros cuidados diferenciados. E vê só, você vê direitinho, você não tá levando pra casa um bichinho de palúcia, né? É um ser vivo, né? Exatamente. Exatamente, é importante ter cuidado e não deixá-lo solto de qualquer maneira, porque ele pode até fugir por uma frestazinha. Um apartamento? Não, sem dúvida. É importante também levar em consideração que eles também são roedores, então eles podem roer o seu sofá, o seu sapato. Então, é necessário que você avalie com todo cuidado, com toda cautela, pra poder criar um bichinho desse com todo cuidado e dando o suporte necessário. Vamos lá. Pra nossa audiência tirar dúvida, é mais pra criar em casa ou apartamento, ou tanto faz desde que os cuidados sejam adequados? Tanto faz, Douglas. Desde que você cuide com toda responsabilidade, dê toda atenção e observe bem esse animalzinho, como é que tá sendo o comportamento dele, você pode criar com todo carinho, todo cuidado. E pra gente fechar, é verdade que o porquinho da Índia faz muito barulho ou não? Faz barulho, sim. Ele faz um barulhinho específico. Muito ou pouco? Médio, depende. Isso vai depender também da interação com o seu tutor, tá? Cada um tem uma personalidade, né? Exatamente, assim como o cão e o gato e assim como nós, seres humanos. Cada um tem sua personalidade. Mais forte, menos? Exatamente, eu tenho seis animais e cada um tem sua personalidade. Você tem porquinho da Índia? Tem o mais tranquilo. Tem porquinho da Índia? Eu não crio porquinho da Índia porque eu tenho um gato e eu fico com receio daquele contato deles. É, o que é que pode sair aí dessa... Eu prefiro ficar só no cão e no gato por enquanto. Mas assim, é uma boa pedida pra quem quer levar um animal diferente e os outros. Exato, porque inclusive se sabe até que tamanho ele pode ficar. Então às vezes o prédio é difícil, ele tem aquela restrição para animais de grande porte. Então esse animazinho pequeno dá pra criar numa gaiolinha de forma mais tranquila. Ele não faz tanta zoada quanto o cão faz, que muitos cães podem lá incomodar no prédio. E aí fica mais fácil de cuidar deles pelo tamanho. Então vamos lá, quem pegou agora a entrevista, chegou agora no Balanço Geral Alagoas, quer mais informações? Como é que faz? Vai lá no portal TNH1 porque tem muitas informações detalhadas sobre esse assunto. Como criar porquinho da Índia? Eu conversei com o médico veterinário Isaac Albuquerque, que é especializado em animais silvestres, e ele explica tudo sobre o assunto. Deise, um beijo, obrigado. E olha só, esse branquinho aqui é o filhote, né? É a mel. A mel, ela parou. Estava comendo tudo. Acho que é melão isso? É pepino. É pepino. Ela tava aí, minha filha, tava bem. Porque assim, os filhotes em fase de desenvolvimento, eles tendem a comer mais, né? Quando chega a fase adulta, acalma mais um pouco, inclusive nas brincadeiras. Um beijo, muito obrigado a vocês por terem vindo e até semana que vem com mais um Meu Bichinho na TV. Isso, inclusive eu vou trazer mais um animalzinho exótico pra você que deseja criar um animal e não sabe como. Valeu, corre lá, vai no tnh1.com.br e procura lá o blog da Deise, o Meu Bichinho. Meu Bichinho, vai lá que tem tudo sobre o assunto. Até mais, Deise. Até mais, tchau, tchau. Até a próxima. Esse foi mais um Meu Bichinho na TV.